Oi, cara de fluinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Gente, vocês viram que Vandinha Adams tá super em alta. A série tá bombando na Netflix. Vocês já assistiram, já viram os filmes antigos. Eu, assim, eu gosto da família Adams desde pequenininha, né? É, passava na sessão da tarde, né? Os filmes e tudo mais. Gente, eu acho o máximo. Tem pessoas que dizem que eu sou a própria Vandinha. Por que será, né? Eu tenho um gênio, um temperamento muito difícil. Eu sou, eu sou teimosa. Eu sou a Vandinha da vida aí. Tem umas coisas que a gente dá vontade daqui. Mas é assim mesmo. E hoje eu trago pra vocês uma inspiração de uma unha decorada com um desenho. Uma bonequinha da Vandinha, bem fácil de fazer, tá? Usando as paletas que são as cores dela, né? Preto e branco. É isso e ponto. Então já se inscreve nesse canal, vem comigo, pega seus materiais e vamos fazer essas unhas. Porque ficou uma coisinha diferente, tá? Bem assim, Vandinha Adams. Ai, gente, sei lá, eu gosto. Eu gosto até dessa paleta de cores da Vandinha, preto e branco. Tá bom, né? Tá ótimo. Se abrir meu guarda-roupa ali e achar um trem colorido, é sorte. Eu gosto desse trem assim. Tá? Chega de conversa, tá? Vamos. Começando aqui fazendo o adesivo da Vandinha. Peguei um pedacinho de caixa de leite, fiz algumas marcações com esses quadrados pro desenho ficar bem no meio certinho. Tô usando tinta de tecido pra fazer esses desenhos, tá? E um pincel bem fininho, número 000. Bem fininho mesmo pra sair esse traço aqui. Beleza? Desenho simples, sem muita complicação. Até um pouco cômico, né? Bem cartoon. Não é um desenho mesmo assim da pessoa. É pra homenagear mesmo a personagem, né? Que eu acho muito da hora. Família Adas de si. Tudo, tudo, tudo. Referência ali na infância total. Cabelo, né? Que é a marca da Vandinha, partida ao meio. Olhos expressivos, bem redondos. Os cílios já estão lá. Agora as tranças, né? Porque o cabelo tá no meio. Tem trança. Esse aqui é o negócio da Vandinha, né, gente? Paleta de cores dela aqui. Preto e branco. É só isso que eu vou usar. Nada de sorrisinho. Boquinha pra baixo. Olhinhos. Aqui, gente, eu vou fazer meio que a maquiagem borrada, tá? Então eu deixei a tinta bem cinza, assim, né? Debaixo do olho. Também parecendo olheira, né? Que é bem o estilo dela. Botões. Vandinha pronta. O outro adesivo, né? O segundo adesivo só são listras pretas. Que também faz referência a uma roupa dela, né? Aplico base em colo em cima. Espero secar bem. Vamos pra parte da esmaltação. Bem tradicional aqui também, né? Preto e branco. Esmaltei duas unhas para os adesivos com branco puro. Usei esse da Anitta aqui, que é perfeito. Não fica manchado. As outras unhas eu tô aplicando esmalte preto. E depois eu vou vir com esse aqui da Impala. Que é aquele que usa o ímã magnético. E vou dar um efeitozinho aqui na unha. Só pra ficar um pouquinho diferente, né? E aí, ó. Adesivo totalmente seco. Aplico sobre a unha. O esmalte não tá totalmente seco, tá? Aí tá, ó, quase seco. Daquele jeito que marca a impressão do dedo. Coloquei tudo ali em cima. Ajeitei bonitinho. Tiro as sobras. Finalizo com top coat. Olha isso, gente. Aqui tá muito legal. E assim ficaram as unhas para a série Vandinha. Gente do céu. Eu tô apaixonada. Olha essa bonequinha com o olho, assim, estatelado, né? Sem piscar. Tipo a Vandinha mesmo, gente. Que lindo. Eu não falei que essas unhas estão uma graçinha e fáceis de fazer? Vocês viram? Eu fiz adesivo na caixa de leite, né? Porque tem gente que não consegue desenhar diretamente na unha, né? É bem difícil, na verdade. Outras pessoas conseguem, dominam, né? Então desenhando assim na caixa de leite fica mais fácil. Usar tinta de tecido, esmalte colorido. Fazem todo o desenho com o pincel fininho, depois passa uma base por cima, espera secar e tá prontinho o adesivo. É só aplicar na unha. Incrível, né, gente? Ainda tá aqui, ó. Vandinha. Ah, sei lá. Ela ficou com o olhar assim espatelado, né? Igual a Vandinha na série. Nem pisca, né? Gente. Vocês são fãs da família Adams? Qual é o seu personagem favorito? Ah, eu gosto... Gosto de... Cresitosos. Adoro a família Adams. Acho o máximo. É coisa assim de infância mesmo, sabe? Não é de hoje, não. É de muito tempo atrás. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra vocês.